Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o open box do segundo pedido do ciclo 7 de Oboticário, tá bom? Os esmaltos que eu estou utilizando são, que eu sempre coloco na descrição, mesmo que eu fale, ou se eu esquecer, tá lá na descrição de qualquer vídeo, tá? É esse da Impala que as cores falam e o Radiação Branca da Big Universe, que é esse efeito branquinho, tá bom? Trouxe a tesoura aqui pra cortar com vocês. Gente, eu fiz esse segundo pedido que eu tinha encomenda. E a encomenda que eu tinha, que é a do kit do Lili, ela tanto faz, assim, se eu comprasse no ciclo 7 ou no 8, sabe? Então dava pra eu ter esperado de fazer, pedir no 8. Mas o que acontece? Quando eu abri o aplicativo pra testar, eu vi que eu iria receber a amostra do lançamento do Aromaterapia, sabe? E, ai, por que que eu não abri antes? E... E eu falei, ah, deixa eu fazer o pedido agora, porque daí vem a amostra. Porque é muito raro a Boticário mandar a amostra. Assim, quando manda, às vezes tá bem repetido e tal, mas assim, é bem difícil mandar, sabe? Pela quantidade que a gente precisa, eu costumo enviar uma, eu gosto de enviar uma amostra por sacola pro cliente, sabe? Ele fez um pedido, eu mando pelo menos uma amostra. E daí o Boticário, nossa, eu fico sempre devendo, assim, pros clientes, sabe? Muitas vezes eu entrego o produto encomenda do Boticário com a amostra da Natura, porque eu não tenho mais de o Boticário pra enviar. Mas, enfim, aí tava lá disponível esse do Aromaterapia, eu falei, deixa eu fazer esse pedido já, então. Dobrei aqui. Aqui vieram sacolas mini, desse tom rosê, que era, na verdade, pro Dia das Mães, eu acho, né? Eu acho que vai seguir pro Dia dos Namorados. Veio aqui. Veio uma grandona desse cinza, eu não sei exatamente o tamanho dela, mas é a marzona. Meu Deus, nossa. O Boticário calou a minha boca agora. Gente, sério, o Boticário calou a minha boca. Gente do céu. Ai, eu fiz uma máscara de hidratação no rosto, acabei de bater a mão aqui. Gente, olha que vieram três packs com amostra do Aromaterapia. E lá tava escrito, assim, tipo, seis vezes alguma coisa. Eu não entendi, achei que eu vim só seis amostrinhas. Mas vamos lá, então. Que maravilha, gente. Gente, que alegria. Nossa, super compensou ter feito o pedido na sexta-feira. Por quê? Vamos lá, eu fiz esse pedido na sexta-feira. E ontem, que foi segunda, abriu o ciclo 8 aqui pra mim. E já não tinha amostra nenhuma. Então, se eu tivesse realmente esperado, eu não ia ganhar essas amostras, receber essas amostras. Então, assim, o Boticário é aquele jeito, né? Às vezes, você não tá querendo fazer o pedido, mas tem a amostra e você tem que fazer. Enfim, dessa vez, nossa, eu tô muito feliz, de verdade, juro, gente. Vamos lá, eu vou experimentar aqui com vocês primeiras impressões, tá? Como eu sempre gosto de falar. Vamos começar com esse aqui, que é o Calma na Alma, que é Muguê e Musk. Quando vem essas amostras, gente, o que... Gente, o que que eu faço? Eu abro uma, experimento aqui com vocês e deixo no meu estojo demonstrador, tá? Porque não veio ainda o código de demonstrador mesmo pra eu comprar. Então, eu acabo deixando esse pequenininho de 1ml como demonstrador, porque é a única coisa que eu tenho. Vocês vão ver no Open Box do ciclo 8, que vai chegar, que eu consegui comprar mais demonstradores. Então, eu tô tentando dar uma caprichada em demonstrador, porque eu tinha muito demonstrador pra comprar ainda, sabe? Muita colônia. Eu só tinha, tipo assim, a linha Egeo inteira. Eu tinha só o primeiro Egeo, sabe? Ou só o Egeo Red e tal. Então, eu tô tentando dar uma caprichada aí pra conseguir ter as amostras pros meus clientes, né? Sem amostra, ele não vai conseguir conhecer. Então, só pra falar, sempre um eu deixo no meu estojo. Então, esse aqui é o Muguê e Musk. Vamos lá. Que legal! Eu vou aplicar aqui. E vou deixar no foco a embalagem pra vocês, tá? Lembrando que é uma linha nova, nós tivemos o início dela, né? O lançamento dela no ciclo 8. Deixa eu ver. Hum, docinho. Bem calmo mesmo. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu tô com um pouco de sequela de Covid? Eu estive lá em janeiro e tudo que é cítrico pra mim dá uma mudada no cheiro. Graças a Deus já tá passando a sequela, não tá tão intenso quanto antes. Então, esse aqui eu acho que tem alguma coisinha cítrica porque eu tô sentindo um pouquinho desse cheiro que eu sinto de... Que é igual pra tudo que é cítrico, sabe? Mas bem levinho. Já consigo descrever um pouco melhor pra vocês. Eu sinto ele floral. Eu não sei o que é Muguê. Eu falo pra vocês, né? Que de notas eu sou péssima. Eu sei, assim, meia dúzia só. Mas eu sinto algum cheirinho floral. Calminho. Bem confortável. Eu acho que eu sinto o musk mesmo também, né? Porque é Muguê e musk. Gostoso, gostoso. Bem confortável, sabe? Acho que facinho de agradar. Vamos para o próximo. Sândalo e fava tonka. Eu costumo gostar de sândalo. Na verdade, quando eu pego algumas fragrâncias minhas, eu reparo que tem sândalo. Mas eu não sei o cheiro do sândalo. Não sei nem o que é. Mas vamos ver. Talvez eu goste. Então, eu vou aplicar em outro lugar. Vou aplicar aqui. A gente está cortando o mato aqui no terreno em frente de casa. Me desculpem. Não tem hora pra eu gravar. Porque eles estão cortando o tipo o dia inteiro, tá? Me desculpem o barulho. Vamos lá pra esse aqui. Nossa, que delícia. Nossa. Gente, isso aqui é muito confortável. Nossa, me lembrou algum. Eu não posso falar que me lembrou algum que vocês ficam. Tamires, conta qual. Qual mais ou menos lembrou algum que eu não sei qual, sabe? Nossa, pera aí. Me lembra até... Ah, me lembrou, mas deve ser... Sim. Deve ser a impressão minha. O rosa marcante do Kismi. Me lembra. Sabe? É um cheirinho bem confortável. Alguma coisa parece até achocolatada. No sentido de bem confortável. Um docinho suave. Sabe? Muito aconchegante. Aconchegante também. Bem aconchegante. Aconchegante igual o primeiro que eu mostrei. Mas esse aqui acho que é um pouco mais adocicado. Menos floral. Gostoso, mas me lembrou. Tá? Às vezes, gente, eu acabo o vídeo e falo assim... Nossa, não tem nada a ver com aquele que eu falei. Então, assim, primeiras impressões só, tá? Muito confortável. É bem gostoso. E agora vamos pro último. Que esse aqui é o cítrico, né? Ah, esqueci de falar. Esse aqui, a frasezinha dele é... Menos estresse, por favor. E esse último é o energia para o dia. Gente, quem que escreveu branco, amarelo, não se faz isso, gente. Amarelo é com preto. Na parte gráfica que a gente fala, sabe? Mas vamos lá. Bergamota e gengibre. Boas vibrações para sua energia fluir de maneira equilibrada e positiva. O amarelinho. Vou aplicar, puxar com minha blusa. Tá frio, né? A gente fica de blusa. Vou deixar aqui no foco pra vocês. Hum, que delicinha. Sabe quando a gente espirra o Florata Blue, que vem um ardido? Sabe aquele cítrico, sabe um negocinho que parece que arde o nariz assim? Me lembrou muito essa saída do Florata Blue. Cítricozinho, bem gostoso. Eu sinto bastante a bergamota aqui, realmente, um cítrico da laranja. Hum, gostoso, gente. Esse aqui eu acho que é o mais energizante de todos. Os outros eu achei mais aconchegante, aquela coisa assim, tranquila, que acalenta, que acalma, sabe? Esse aqui já é mais energizante, pra cima. Tipo você aplicar o Dream Jardim de Mistérios, que eu brinco com vocês, que dá um up, assim, dá uma animada. Você acordou, meio barocuchou, você passa aquele perfume, você pega um ânimo, assim, pro dia. Eu acho que esse aqui vai ter essa função. Gostoso. Ai, gostei dos três, assim. Tipo, muito bom, muito bom. Delicinha. Vamos seguir aqui? Me contem aqui, gente, se vocês compraram, quem já experimentou. Eu sei que muita gente tá tendo acesso a essas amostras, ainda bem, né? Porque acho que é muito importante, pessoa, né? Não só nossos consultores, mas também os clientes conseguirem ter acesso às amostras pra conhecer o lançamento, né? Senão a gente não vai conhecer. Então, me contem aqui se vocês já experimentaram, qual foi o que vocês mais gostaram, se vocês pretendem comprar algum, tá bom? Vou adorar saber. Vamos lá, gente. Ah, deixa eu falar do pedido em si, que foi a base, né? A minha cliente pediu. Uau, pesado! Que delícia! Olha que chique! Ah, gente, deixa eu tirar o zoom pra vocês verem. Olha esse kit aqui do Lili. Que coisa mais linda! Meu Deus! Pena que a gente entrega lacradíssimo, né? Ai, que coisa mais linda, gente. O preço tá legal, embora eu não tenha... Se vocês forem me perguntar, Ah, Tamiris, você estocou? Você comprou? Não, gente, eu não comprei. Por quê? Porque eu não tenho um lucro nenhum a mais. É aquele lucro basiquíssimo de oboticário. Então, eu não comprei a mais, tá? Eu encomendei só o que a cliente pediu mesmo. Porque eu tô devagar no meu estoque, tomando cuidado. E, assim, não me sinto motivada pra comprar quando eu não tenho um lucro a mais. Não é assim... Assim, é um desconto legal, uma caixa super bacana. Porém, quando a gente compra kit, pelo menos eu, se eu abrir, muito difícil de vender. E não é todo cliente que quer comprar o combo, colônia mais hidratante. E se eu for vender só o hidratante que tá aqui, eu vou entregar sem a caixa. E sem a caixa ele perde valor. Às vezes o cliente não quer. Imagina se eu vou dar um lili num pote chiquérrimo de vidro numa sacola sem a caixa. Eu acho meio estranho, meus clientes não gostam muito. Então, eu entendo que se eu for investir nesse kit aqui, eu preciso vender o kit. E não os itens separadamente, porque a Boticário não embala separadamente os itens. Então, por esses motivos eu não comprei pra estoque, tá? A não ser que, sei lá, eu poste a foto desse aqui de exemplo, outras pessoas peçam. Aí sim, eu posso pensar, mas a princípio não. Tá? Mas, ó, lindíssimo presentão, hein? Nossa, ó, mulherada aí. Dá pra quem gosta, né? Deixa a dica aí pro namorado, porque tá um kit maravilhoso. Agora sim, voltando aqui. Pra completar esse pedido, eu falei assim, bom, vou aproveitar as ofertas da linha Match, porque eu gosto de alguns itens da linha Match. Já comentei com vocês, né, que pro meu cabelo eu gosto mais da linha Native Spa. Porém, tem alguns itens da linha Match que eu sou fã, que eu compro, recompro, recompro, recompro. E um deles é esse Match, Patrulha do Frizz aqui, que é a máscara de blindagem, né? E olha o quanto é importante a experimentação. Gente, eu participei de uma campanha, acredito que muita gente também tenha participado de uma campanha, que a Boticário fazia há muitos anos atrás. Você cadastrava o seu CPF, indicava três pessoas, e você ia lá retirar um brinde na Boticário mais próxima da sua casa. E eu ganhei, consegui participar dessa oferta, né, há muitos anos atrás, eu ganhei uma miniatura dessa máscara, e eu me apaixonei. Fazem anos e anos, e desde então, eu sempre recompro essa máscara. Então, a experimentação é fundamental pra gente conhecer o produto. Quando a gente conhece e vê que é bom, pronto, conquistou, né? Conquistou aí a paixão do cliente pelo produto. Então, acho que nossa experimentação é muito válida, assim. Claro que nem sempre o cliente vai gostar e tudo mais, mas se ele não experimentar, não conhecer, né, a gente não abre oportunidades novas. Ah, vem lacradinho aqui. Mas esse aqui, assim, eu vou ali colocar no estoque por dias, porque eu não me aguento, eu sempre acabo pegando ali pra mim, porque é uma máscara daquelas que desmaia o cabelo e o cheiro é perfeito. É maravilhoso esse cheiro aqui. E tava num preço bom, e comprei, tá? E pra completar o pedido também, eu pedi, gente, olha só, pedi dois tônicos da linha Matte Cabelos Olhosos. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês mostrando os itens que eu uso pra cabelo. Da linha Matte, eu experimentei, eu comprei quase toda a linha do Matte Agente Anti-Oleosidade. Não achei muita graça no shampoo, né, no condicionador, shampoo a seco, detestei. Vocês me desculpem aí. Claro, gente, pra cada pessoa vai ser de um jeito, mas assim, o meu cabelo é o puro óleo, ele fica brilhante, assim, daquele cabelo oleoso, ceboso, feio. Gente, o shampoo piorou a situação, o shampoo a seco, porque deixou o meu cabelo mais duro. Nossa, ficou horrível, ficou horrível, sério. Tô a ponto de jogar fora ou doar pra alguém, assim, que não tenha o cabelo oleoso, porque assim, um shampoo a seco pra cabelo oleoso, nossa, nada a ver. Eu não gostei, tá? Respeito muito pra quem gostou. Eu sei que tem gente que gostou, que teve uma experiência positiva, que ótimo. Mas pra mim, nossa, dinheiro jogado fora, assim, pro shampoo a seco, sabe? Porém, um item que eu amei, gente, sério. A minha vida inteira, eu sempre tive que lavar meu cabelo um dia sim, um dia não. E assim, no segundo dia, ele já tava ó. E agora, usando esse tônico capilar aqui, que trata pra não fazer aquele efeito rebote, que é quando, se você tira muita oleosidade do cabelo, ele imediatamente vai produzir mais oleosidade. Portanto, seu couro cabeludo vai ficar super oleoso rapidinho. Esse tônico aqui, ele dá uma segurada, então eu consigo lavar meu cabelo um dia sim, um dia não, mas ele ainda tá saudável, com aspecto saudável, até mesmo no dia que eu vou lavar, sabe? Tem dia que eu consigo lavar um dia sim, dois dias não. Então, nossa, foi muito bom. Deixei, comprei um pra mim e vou deixar uma mais aqui pra Estóquio, então dá pra minha irmã, porque minha irmã tem o cabelo igualzinho ao meu, tenho certeza que ela vai gostar. Nossa, falei pra caramba aqui, né? Mas tudo bem. Aqui, gente, era uma campanha, deixa eu só ver a data desse. Era uma campanha do meu setor, do Zadgo, eu não consigo comprar essa... Nossa, gente, olha aqui. Poxa, eu vou reclamar com a minha exporvisora, o negócio foi pela metade. Que feio. Olha aqui. Gente, vocês viram abrindo com vocês, eu vou reclamar pra ela, isso aqui sem condições. Nossa, que vergonha, né? Capaz, gente. Sim, vou falar com ela, porque sem condições eu vender um produto desse. Nossa, mãe, eu vou falar pra ela, vou separar aqui. Já vou mandar mensagem pra ela pra fazer reclamação, porque é uma campanha de incentivo, né? Que eles falam, né? Tipo, ah, venda X valor e tal, pra ganhar esse produto. Mas assim, aí a gente corre atrás pra vender o valor X, que é estipulado ali, pra ganhar o brinde, né? Pra ser vendido depois, que é um incentivo. O negócio vem pela metade, meio complicado, né? Mas eu vou reclamar pra ela já. E aqui, gente, vem a revista Eu Amo Make do ciclo 7, tá? Eu vejo que essa revista do Eu Amo Make, ela dá uma atrasadinha. Então, quando tá prestes a vencer o próximo ciclo, é que eles enviam essa revista. Então, eu ia gravar, mas nem vou, gente. Porque, ó, de 10 de maio a 23 de maio, nem vou gravar, porque ela tá fora de data já. Eu sei que cada região é numa data, mas a Boticário, se não me engano, aqui pra mim, Tabaté, em Toro de São Paulo, é uma data mais tardia, né? Assim, dos ciclos. Aqui é um dos últimos ciclos, né? O ciclo é mais tarde pra minha região, então nem vou gravar, porque eu acho que ninguém mais tá dentro do ciclo 7, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei contente de receber as amostras da linha Aromaterapia. E me contem aqui o que vocês acharam, tá bom? Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser comprar Natura comigo, é só procurar o link aqui na descrição e usar o meu cupom TAMAI pra te dar até 15% de desconto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!